Olá, eu sou o Neil Armstrong e a gente vai falar hoje sobre criação de personagens. E o nosso objetivo aqui, com relação a criação de personagens, é a gente pensar num personagem que a gente possa ter os desenhos deles, fazer os hortos, para chegar em modelagem 3D. Lembrando que eu não sou um desenhista profissional, eu sou professor universitário, diretor de animação, roteirista, escritor e normalmente a gente trabalha com equipe. Mas a ideia é mostrar para vocês que qualquer um pode fazer a partir de técnicas básicas, de desenho, quando você tem um pensamento. É muito interessante porque vocês sabem que vocês precisam desenhar muito, uma vez, duas, três, você pensa o tempo todo nesse personagem. No livro Illusion of Life, que conta a história da Disney e dá muitas técnicas e fala sobre muito do processo que eles utilizavam desde o começo, ele fala lá que costumavam falar para os iniciantes a seguinte frase, cria um personagem que seja tão atraente, tão interessante, que você não pode deixar de se apaixonar por ele. Então, assim, ele fala lá sobre várias características, Illusion of Life, ali da metade para o finalzinho, é bem interessante. Isso ele fala, inclusive, para quem tem um livro físico na página 297, que você tem muitas características. Existem muitos livros, videoaulas, tanto com relação à criação de personagens, como com relação a você trabalhar os desenhos também, não só psicologicamente, como fisicamente também. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, depois nós vamos fazer alguns desenhos até chegar nos hortos. Esse é o nosso objetivo com relação à criação de personagens. Então, quando você for criar um personagem, você tem que pensar, primeira coisa, qual é o universo que ele vive? Nesse universo, você tem poderes? A gente está na Terra, esse personagem vive na Terra, em outro planeta, ele respira ar puro, ele respira nitrogênio. Quais são as características dele? Ele tem família? O que ele faz? Ele tem algum tique nervoso? Então, todas essas coisas a gente precisa pensar. Desenvolver o perfil psicológico do personagem. Como eu falei, existem muitas literaturas sobre isso. O que eu vou fazer aqui é tentar desenvolver um personagem. Eu vou falar sobre a criação, de repente eu vou criar um personagem e dizer quais são as características dele, onde é que ele vive, para dar um exemplo de processo até a gente chegar nos hortos e depois na modelagem 3D. Então, vamos lá. Começando. Eu quero criar um personagem, por exemplo, deixa eu ver aqui, mora debaixo d'água, que ele vive debaixo d'água. É um peixe, um mamífero, pode ser um bípede, um ser humano, uma espécie de humanoide, que mora nas profundezas do mar. Então, já não é um universo muito comum. Qual é o público-alvo? Vamos pensar num público-alvo de até 7 anos, 6 anos, por aí. Então, eu quero fazer isso para crianças. Então, ele vai ter que ser fofinho. Ele vai ter que ter formas agradáveis, inspiradoras para crianças. Então, por aí a gente vai seguindo. Quem é esse personagem? Onde é que ele vive? Bom, vamos supor que ele seja, por exemplo, um príncipe. Ele é um príncipe do mar. Se ele é um príncipe, ele um dia vai ser rei. Então, ele se preocupa muito com as responsabilidades que ele vai ter. Então, ele tem um certo conflito, porque ele tem que aprender bastante para chegar lá. O que mais que a gente pode dizer sobre esse príncipe? Ele está aprendendo e tem, por exemplo, uma grande preocupação, porque os seres humanos estão cada vez mais invadindo o mundo subaquático, poluindo. E ele tem medo porque criaturas do fundo do mar vão, aos poucos, ficando irritadas e ameaçam atacar a superfície e gerar uma grande guerra, um grande conflito entre os seres humanos e o povo subaquático. Então, ele começa a pensar em como é que ele vai lutar contra isso. Então, o que isso implica? Ah, de repente, ele vive com roupas em forma de armadura, ele é meio guerreiro, por um lado, ao mesmo tempo, ele é um guerreiro porque ele quer a paz. Então, que tipo de poderes ele poderia ter mais? Na verdade, ele é um pouco mais forte do que os seres humanos, ele nada muito bem, muito rápido, mas ele pode ter submarinos, ou seja, dentro desse universo existe uma tecnologia lá no fundo do mar da qual ele se apropria. e o ajuda bastante. Então, assim, essas características podem nos ajudar a pensar sobre esse personagem. Vamos pegar, eu vou tentar pegar esse personagem, vou desenhar, fazer alguns esboços de desenho. Vamos fazer um model sheet. O que é um model sheet? Um model sheet é exatamente aqueles desenhos em que o personagem é definido, por exemplo, como é que ele fica quando está triste, como é que ele fica quando ele está alegre. Enfim, você tem algumas características, algumas poses que vão definir e ajudar já desde o princípio e depois a gente faz os desenhos ortogonais. O que são os desenhos ortogonais? São aqueles desenhos sem perspectiva em que você tem exatamente a medida do personagem para a modelagem 3D. depois vamos falar mais sobre isso, tá? Então, tem muitas coisas que a gente pode falar mais sobre a questão da criação de personagens, desses personagens. Por exemplo, ele tem algum tique nervoso? De repente, quando ele está nervoso, ele coça sempre a cabeça, ele gagueja, ou ele nunca gagueja porque ensinam ele o tempo todo que ele não pode fazer isso porque ele é um príncipe. Enfim, são características que a gente pode tentar ver como é que a gente constrói, como que desenha esse personagem. Então, é isso, gente. Com relação à criação, em parte do perfil psicológico, mais uma vez, tem muitos livros, tem muito material na internet que quem quer se dedicar a isso é interessante. A gente, normalmente, tem profissionais que se dedicam só à criação psicológica, filosófica dos personagens, os roteiristas, os escritores, a gente faz muito isso. A gente tem que estar o tempo todo observando o comportamento humano, lendo sobre isso, exatamente para que você consiga emergir nisso. Por isso que é tão difícil você conseguir desenhar, você ser roteirista, apesar de que não é impossível. Existem obras que são complexas, mas a coisa foi mais, você aprofunda mais quando você vive fazendo aquilo e existe uma infinidade de coisas, de livros para você aprender em cada etapa. por isso que equipes são muito importantes, tá? Um abraço e vamos para o próximo vídeo.